Sabe por que eu passei esse batom? Pra chamar a tua atenção. Por trás desse rótulo de mãe, de tia, de avó, não sei qual que você usa. Mas aí atrás existe uma mulher e é com ela que eu quero falar. Isso aqui, isso aqui em mim ficou ridículo. Mas em você fica lindo. Fica lindo porque você é linda. Mãe, é aquela que abre os braços quando a gente precisa de um abraço. Abre o coração quando a gente precisa desabafar. Acorda a hora que for, dá a volta ao mundo. Mas chega na hora certa. Umas mães são mais amorosas e outras mais bravas. Não importa. Isso é amor de todo jeito. A maioria das mães beija e repreende ao mesmo tempo. Se tem amor que se aproxima mais que o amor de Deus, eu desconheço. Eu sei que você está perto do seu filho sempre que ele precisa. Mas você está perto de você quando você precisa? Você ajudou seu filho a trilhar cada caminho. Mas você se esqueceu pelo caminho? O mundo pode te abandonar, menos você. E não minta para nós. Nós, os filhos, reconhecemos desde cedo a sua voz. E a gente sabe quando algo não está bom. Quando algo precisa ser ajustado aí dentro. Filho, também gosta de ouvir um não. A gente ama quando grita, mãe, é. E ouve de longe, calma, eu estou me arrumando. Filho, adora mãe com autoestima. Poderosa, que arrasa nem que seja. Numa calça jeans e numa camiseta. O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível. E às vezes, vocês nem se dão conta disso. Não importa o seu estado financeiro nesse momento. Todas as mães são ricas. Porque são infinitas de amor. E a gente, a gente está cansado de ver histórias de mães vitoriosas. Elas são incríveis. Possuem realmente a força maior. Porque no fim das contas, não importa o que você tem, importa o que você dá. E tem exemplo melhor que mãe? Elas dão tudo o que tem para aqueles que amam infinitamente. Ah, se eu pudesse fazer um pedido. E eu acho que eu tenho isso direito. Já que eu até passei batom para te chamar a atenção. Eu quero que você faça o seguinte. Vá até o espelho. Olhe-se com calma. Passe o seu batom. E diga para você mesma. Você é o máximo. E o segredo? Não está no batom. Está em você se reconhecer divina. Batom qualquer um passa. Até eu passei. Mas ser incrível. Só as mães sabem como é. Amar. Amar você já sabe. Então, agora ame-se. Ame-se também. Porque tudo passa e só você é eterno com você. Mas se você se abandonar pelo meio do caminho. Ninguém volta para te buscar. Então acredite. Ame-se de tal maneira que ninguém que chegar na sua vida conseguirá fazer diferente disso. E acredite. Acredite que o melhor está por vir. Sempre. 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 Amor. 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 Amor.